E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese e bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão Tá um calorzinho maneiro, dá até pra dançar um sambinho Rapaziada, tá um tempinho gostosinho hoje E eu trouxe vocês numa loja, mano Vocês que curtem bagulho de acampamento, essas coisas assim Eu não gosto porque o Rodrigão gosta de hotelzinho, ficar em hotel, tudo mais sossegado Mas você que gosta, mano, você não pode deixar de conhecer essa loja que eu irei mostrar pra vocês hoje Muita gente falou pra mim, Rodrigão, grava nesta loja Porque a galera que gosta de camping Porque aqui nos Estados Unidos a galera viaja nesses bagulhos aí de acampamento Tem muita montanha, tem muito lugar pra fazer camping Tem muita coisa boa Então essa loja é linda demais, específica Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, galera Só clicar aí embaixo Se inscrever Ativar o sino pra receber notificação de novos vídeos E lembre-se, se você clicar em gostei, você vai receber notificações de novos vídeos Toda vez que sair um vídeo novinho do Rodrigão Porque toda semana tem vídeo e eu não falho com vocês Mas vamos conhecer essa loja Aqui tem um plazazinho, adorei esse plaza aqui Vou deixar pra vocês Na descrição do vídeo o endereço deste lugar aqui Mano, tem várias lojinhas uma do lado da outra Vou virar a câmera aqui pra vocês Pra não falar que eu tô falando merda Olha lá, pessoal, pra vocês verem O Five Below, uma lojinha de tudo abaixo de 5 dólares Que eu já filmei pra vocês também Tem loja de criança, de brinquedo De fazer... Olha, tem uma TGMX de roupas baratas Olha, esse plaza aqui é muito bacana, velho E a loja que a gente vai conhecer É essa loja aqui, ó Aqui, ó Cabelas Cabela, sei lá Cabelo, sei lá Que merda que fala isso Então, essa loja incrível que a gente vai conhecer hoje, mano Dizem que é maravilhosa essa loja por dentro Pra quem gosta de camping Então, eu vou... Primeira vez que eu vou conhecer também Então, vamos juntos conhecer essa loja, ok? Hoje é domingão Deve estar fazendo em pleno inverno Deve estar fazendo mais ou menos uns 15 graus positivos, velho Isso aqui pra gente é uma coisa única, tá ligado? Pleno janeiro, invernão, faz um tempo desse Olha que lojão, pessoal Olha que lojão, ó Olha isso Bagulho de pesca Olha só que legal, cara Fica nesse plazazinho, assim, mais uma vez, né? Então, vamos conhecer essa loja Eu tenho até um barcão aí, já, ó Vamos conhecer essa criança por dentro Que eu tô curioso pra conhecer essa loja, velho De segunda a domingo Gostei da porta, hein? Olha isso Olha, de cara tem uma lareirona na parada ali, ó Olha lá Olha que coisa linda a entrada Cara, quando você entra na loja Você já se depara com esse view Olha que coisa linda, cara Mano Tô curioso pra conhecer O que que tem nessa loja aí? Olha que baita lojão, mano Cê é louco, velho Olha isso Quanta coisa, cara Ó Ó Que animal, cara Animal mesmo Tem uns animais Olha, tem até peixe aqui Um aquarião, ó Olha que legal Olha que bacana Muito legal, né? Nem sei que peixe que é esse, cara Mas, ó Tem muito pra gente conhecer nessa loja A loja que eu vou mostrar O que der pra mostrar pra vocês, né? Tudo não vai ter como Mas alguns preços Algumas coisas Como eles se divertem aqui Com essa parada de caça Com essa parada de acampamento De armas, mano É muito, muito, muito legal Tá aí uma coisa que eu gosto de fazer Que é pescar E aqui tem muita coisa Apesar que eu não sei muito Desse bagulho de pesca, tá ligado? Mas aqui tem muita coisa legal Muito murinete Muito murinete Sei lá como que fala Nem sei como que fala a parada Mas tem muita isca viva Tem muita coisa legal, cara Eu não sei como que fala Essas merda aí, velho Eu gosto de pescar, tá ligado? Gosto de sentar lá E esperar o peixe chegar lá Aí, fiz, dá e pronto, acabou Muita gente não gosta Muita gente tem paciência Mas eu amo, velho Vamos conhecer um pouquinho Dessa lógica aí, de preço Dá pra você montar também Olha isso, cara Nem sei a marca que é isso, cara Mas só pra vocês terem uma noção, ó Vocês que conhecem, ó Não sei que marca que é 129 Olha que legal, cara Muito legal As iscas, ó Cara, é uma infinidade de coisas 69,99 Esse bagulho de carretilha Assim, ó Olha só É muita coisa, velho É muita A parte de pesca aqui é gigantesca Não tem como Olha isso Que interessante, cara Isso aqui deve ser radar Bagulho de peixe Pra pegar peixe, cara 349, ó 299 249 249 Esse aqui Olha que bonito, cara Nem sabia que existia isso aqui Olha isso Que legal, cara Olha que interessante Nem sabia que existia isso, cara Monitor, sei lá Pra pegar peixe, cara Olha De garmini, velho Olha só, cara 299 Acho que não é caro, né, cara Olha só O tamanho Deste lugar Só pra parte de pesca Só pra parte de pesca Peça em alto mar Cara, que bacana Vamos, tô conhecendo junto com vocês, né, pessoal Olha aí Cadeirinha Cara, que fantástico, mano Olha isso, ó Olha aqui Um bagulho mais profissional, né Ó Pesca louca Pescaria louca Cê é louco, mano Macacão, cara Eu tô louco pra conhecer as partes da barraca logo Pra ver as partes de Olha, tem as roupas As bolsinhas assim, ó 34 Bolsinha assim, ó Por 24 Ó Muito legal, cara Olha que bacana Tem esse bagulho aqui que é feio pra caramba Olha só Um bagulhozinho caro, hein, rapaz 129 pontos Cê é louco Mas olha que interessante Que bonito que é Olha isso Que legal, cara Isso aqui é a linha, né 5,95 5,95 4,99 Isso aqui é linha de pesca Muito legal, cara Aqui as iscas que você escolhe Passa um pano na geral aqui desse lado 59 dólares Olha a bolsona, tamanha Vem com os kits Essa parte aqui de molinete Também se quiser pedir autorização Pedir informação pro cara lá Uma coisa específica Aqui a parada de tênis De bagulho pra pesca também Sabe? Vamos ver como tá aqui Uma botina aqui Deve tá cara, né Especial pra pesca mesmo Tá vendo? O bagulho é sinistrão 139 Se eu for pensar bem Não tá caro, né Mas Tem esses tênis aqui também Da própria marca deles aqui Tudo super reforçado Tudo 129 Caro, né Eu prefiro pegar um da Timber Que eu pago mais barato E eu acho mais louco Mas isso aqui Pra quem gosta de pesca Específico pra pesca Dá 119 Tem umas botonas ali De couro também Olha que legal, cara Muito legal Olha ali, ó 130 Pesca e caça Tá, pessoal? Isso aqui é o bagulho Pra entrar mesmo Na floresta Olha só pra você ver 89 Essa aqui tá barata, ó 24 Isso aqui é pra você Entrar no bagulho E caçar mesmo Aqui a gente vai ver Nos carrossel de vinho também Mais infinidade de coisas 999 Olha só, cara Tanto de coisa De linha De bagulho gigantesco Olha a linha A única colinha que eu conheço É linha de pipa 999 Carra Aqui são Cooler específica, né Pra aguentar o peixinho aí, ó Olha só Que legal, né, cara? Mano, eu posso ver Tem várias de pescar Até de 29 ali, cara Até de 29 doses A gente encontra Coisa de pescar aqui Anzol Essas coisas assim, ó 399 A área de pesca aqui é gigantesca Aí você vai passando aqui Tem a área de roupas Também de pesca e caça Olha o tamanho Eu acho um pouco caro Pra mim Pra mim não tem Muita serventinha Essas roupas aqui Porque eu geralmente Ando em pesco, né, velho? 99 dólares Ali, ó Mas é específico, né, pra parada Mas é tão linda essa loja Que vale a pena Vamos ver Olha aqui que baratinho 49 dólares, ó Aqui, ó Olha que bonita Propia também pra pesca Pra essas coisas Pra dar uma aquecidinha Mesmo que você não goste De pesca De campamento Essas paradas Acho que vale muito a pena Você visitar essa loja, cara Porque é muito legal, cara Ela é muito bonita De se andar assim Você fica assim Meio que Tá ligado? Fica em êxtase De tanta coisa legal Que tem aí nessa loja, cara Olha só como ela é bonita, ó A gente fez só na parte de pesca Agora a gente vai na parte De armas ali Também tem O cenário que é montado É muito legal, cara Tem muita coisa nessa loja Aqui vou dar pra mostrar Pelo menos um terço pra vocês Ah, pra você dar tiro Com a arma, né? Pau Nice, velho Olha aí, ó As miras Nossa, velho Como que eu erro Uma besteira dessa Mas é muito burro mesmo, né? Olha lá 14,99 Que são as miras, tá? Pra você acertar Dar uns tirão Olha isso aqui Que a gente faz tiro-alvo Lá, né? Pá Tiro-alvo não É uma bagulha de acertar 4,99 Desconsidere as minhas gírias Por favor Melhor falar gíria Do que palavrão Eu tenho essa mania feia De falar gíria Então Foi mal, galera Ninguém é perfeito Olha só Ah, velho Olha Olha que legal, cara O que que é isso aqui? Olha Tem tanta coisa aqui Que eu não tenho Tipo assim Nem noção Do que seja Esse aqui Acho que é pra você sentar É isso mesmo Pra você sentar aqui Colocar a sua arma aqui Sua gun aqui E socar o pau Igual o do cara aqui Tá 189 Mas tem essa Vai abaixando Tem essa daqui De 119 Tem essa daqui De 99 Olha que legal Ele é assim O cara senta Agacha aí Tá ligado Aí tem a mais barata ainda Que é um suporte Pra colocar a sua arma 49 Ainda vou fazer um vídeo Pra vocês De 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 caçar Tal tudo De arma Como é que faz Pra fazer isso Se qualquer um pode Tá Mas aqui é tudo acessório Pra arma Aqui são os fones Pra dar tiro Vamos ver quanto é o fone Pra dar tiro Acho que não vale a pena Comprar no Amazon Aqui ó 19 E 99 Aqui são os fones Olha tem vários fones É de 20 Tem de 12 Até de 9,99 E tem os mais profissionais também Igual esse daqui Por exemplo Tem TED Ele é até Ele é até digital Aqui ó 59,99 Vamos ver Aqui tem aqui A gente tem as balas Eu acho né Aqui ó Os coach né Pra colocar o O seu coisa 69,99 69,99 Couro Tá Cinta de couro É As paradas Pra dar tiro Você tá ligado Que é mais caro Né cara Olha os coach 74 Esse aqui tá 29 É couro também Ó Ó Cara Muita coisa Muita coisa legal Ah moleque Olha isso aqui Cara Olha isso Cara 379 Olha que coisa Linda Cara Eu não sei se é pra caçar Se é pra matar alguém Pra roubar Eu não sei não Mas esse aqui ó 529 Cara Que legal Cara Tô até vontade de comprar uma gunzinha dessa aí né Não sei pra que que serve não Acho que isso aqui é munição É munição Olha lá a munição Essa aqui é o tipo Tipo de uma bala específica Pra matar algum animal Sei lá Olha isso 17,99 22,99 Essas balas aqui Olha que legal Cara Olha De bronze Sei lá De cobre Não sei o que que é Eu não entendo nada É uma maravilha pra apresentar coisa pra vocês né Mas olha cara É interessante Eu posso falar pra vocês que é interessante Aqui são as armas pra você colocar São as As bags Os case Pra você Os baús pra você colocar essas coisas aí Nossa Mas é bonita é a criança né As miras Mais bala Mais óleo pra lubrificar a gun Pra lubrificar a arma Pra limpeza Olha só Vamos andando aí Vamos conhecer junto essa criança aqui Mais coach Os coach baratinhos Também pretos Essa aqui da cor preta Olha cara Eu acho muito louco Essas miras assim Com mira assim ó Cara Eu acho muito louco 799 Pra quem é colecionador Pra quem gosta de caçar E ter uma aventura na floresta Que não é o meu caso Eu acho muito legal cara Muito legal Olha isso Que bacana Vamos conhecer Vamos conhecer Uau Essas aqui são as soft Mano Olha essas armas cara Que louca 59,99 Essa aqui no Brasil Já precisou cara Não podia ter mais direito nenhum Olha essa Vigilante E tal 54,99 Vocês que entendem de arma Vocês podem falar melhor que eu Olha isso cara Que legal cara Pra caça Menino na parada Olha essa aqui ó Eu queria falar pra vocês Essa aqui é uma calibre 22 480 Mas não sei falar E eu não sei Entendo nada de arma Então não adianta falar pra vocês Que que é E que não é A única coisa que eu posso Falar pra vocês É um cara chato aqui Narrando pra você Uma coisa que ele não entende Mas olha que bonita Essa aqui cromadinha Olha essa azulzinha 199 Que louca De laser Nossa Malandro Muito legal cara Olha essa espingarda Que fera Olha aqui Que louca cara 199 Essa 199 Muito legal Olha essa aqui 199 109 Muito 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 Legal Sei lá Olha aqui Elas aqui Acho que são essas daqui Olha cara É muito legal 199 Muito 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 Legal São as armas As armas de verdade Aquelas bagulho Que é mais Sinistro Olha essa daqui Olha essa daqui Qualquer um pode comprar 49 E essa aqui Tá 39 Olha que bonita Cara Tem de 44 Tá vendo Cara é muita arma Olha essa daqui Que louca 199 Muito legal né pessoal Essa aqui vem a pistola E vem o coisa 84 É muito modelo diferente Aqui são as balas Também Olha a parada de arma Que legal Outro dia eu mostro pra vocês Escondido Com a minha camerazinha Eu tô com a câmera grande aqui Tô filmando com a Canon Então Aqui são as balas De Magno Não sei o que lá 11,99 Ou 14 Pra vocês ver o preço das balas 15 Cara Não acredito Não acredito que tá de pertinho Cara Tá de pertinho Que louca 499 Olha isso Olha aqui O bagulho é pesado 499 Pesadão Olha só A Magno Olha aqui o cano Que louco Cê é louco Olha as outras armas De perto Que louca Vim aqui E aproveitar que eles não estão aqui Cara É muito legal Tem de vários preços Diversos preços Olha essa daqui 289 Cara Olha isso Cara Que paraíso Que paraíso Cara Que bacana Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tipo uma carabina Tipo essas coisas 199 Que louco Cara Olha Uma mais linda Que a outra Cara Que coisa fantástica Que coisa linda Olha que local Maravilhoso Este É um prazer Trazer vocês sempre Olha 2 pau 999 Olha Cê é louco Mano Caro demais Cara Mas ó Olha aqui Essa daqui Olha que coisa Linda Ele dá vontade De ser ladrão Até com as armas Dessa Isso é louco Olha só Como é que é Um cofre Olha que cofrão Louco 699 Esse Olha Olha esse Olha esse aqui Com as coisas Aqui assim Tudo De tal 2 249 Olha que legal Cara Binóculo Ali Que muito louco Olha que Tem uns cofinhos Eletrônicos Também Baratinhos 79 Esse aqui Tá 69 Olha que bonito Olha só Cara Cofre gigantesco Pra guardar Muita grana Mesmo Que legal Mano Vamos conhecendo Pessoal Que são Mais Cofre Sei lá Que é isso aqui Vamos ver Que é isso aqui Guardar arma Ah pra guardar arma Eu acho Pra deixar a arma segura Né Muito legal Essa aqui É a parada De matar viado Eu acho Eu acho Olha aí Eu não sei Se é ração Pra viado Acho que é ração Pra viado Olha lá 19 e pouco Tem uns bagulho Empanado Aqui Eu não sei Pra que que serve Acho que é esqueleto Acho que é pra espantar Pra espantar Eu acho Acho que é esqueleto Essas coisas assim Pra espantar Contar Os esqueletinhos caros R$44,99 Mais fácil Você mata um E deixa Fazer o esqueleto dele Caro Cara Olha que loja Louca 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 Ah barraca O que que é isso Ah bagulho de camuflagem Olha só que louco Mano Olha que espertinho O que que é isso aqui Isso aqui é uma cabine Que parece que eu tô vendo aqui Uma cabine Pra você Camuflada Que tá Que tá R$279 Com R$299 Com R$299 Com R$20 eu comprei uma barraca No Walmart Então eu prefiro comprar no Walmart Não precisa ser bonitinha Camuflada não Olha como que é Camufladaça mesmo Tá ligado Caramba R$399 Quantas Por que? Ela tem R$70 Cabe R$27 E tal Até que ela é bem grande Tá Mas é um bagulho bem camuflado Mas eu prefiro comprar Uma barraca aí De oito lugares Aí no Walmart E paga R$50 R$50 Tá quanto Olha aqui Essas mochilas Que louca Camuflada Pra quem gosta De bagulho de exército R$19 R$179 Eu prefiro comprar um da Oakley Por R$40 R$179 Gosto é gosto Né pessoal Pra quem gosta Pra quem gosta Dessa parada Vamos conhecendo aí O que que é isso Bagulho de guardar arma De guardar bala Né Sei lá É louco Mais barraquinhas Esse aqui tá R$169 Esse aqui tá mais barata Olha só Que era de R$50 Quanto Esse aqui não é loja Pra pobre não Esqueço lá pra você conhecer Igual a gente Esse aqui que é Um joguinho Videogame Pra identificar Sei lá O animal Mas R$69 Que louco 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 Olha as facas ali Olha a faca O que que é isso aqui Deixa eu ver O que que é isso Ah uns canivetinhos E tal Aqui são os canivetes Mano Vários 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 Olha as canivetes Que louco R$74,99 Nossa Prefiro comprar no Xing Ling Na moral mesmo Olha o facão Olha o facão De parregaçar o bicho mesmo R$29 Que mata é urso Olha ali Pensa que ele tá R$19,99 Cara Olha isso Serrote Tal Pá Legal né mano É uma coisa interessante É um machadinho Machadinho R$44,00 Aqui São alicates Também de pesca Eu acho Alguma coisinha assim Ah Os bagulhos De fazer Conexão R$39,99 Compensa comprar na Walmart Cara Mas olha É específico pra cá É específico de Distância Sei lá mano R$54,00 R$59,00 R$69,00 R$69,00 Esse aqui tá R$39,00 Mano Olha aqui Tem uns bagulhos Mais profissos Olha lá Cara Que interessante Cabuné Mais bagulho de pesca Mais Cara Muito louco Muito louco Muito louco Muito legal Olha isso aqui Que interessante Tem um veado ali Pra alguma coisa de veado Identificar Que o animal Sei lá Sei lá Pra que que serve Olha só Que lindo Louco Que é bala Nem sei pra que que serve Isso Olha R$22,99 R$18,00 São cápsulas Acho que você enche A paradinha Com alguma coisa Cara É muito grande Tem muito Uma infinidade De coisas Que é impossível Mostrar tudo pra vocês Mano Olha aí Olha aí Que louco Ah mano Esse aqui Pra guardar cachorro Sei lá Pra guardar os bichos Ah Pra capturar os bichos Cara R$209,00 Nossa carinho Pra capturar os bichos É fácil pegar uma sacola E meter na sacola Olha aí Cara Cara Gostei demais Viu Muito, 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 muito Olha Muita coisa interessante Olha que parada Do exército Ah Cheio de frescura Olha aí Que legal Cara Muito interessante Tem uns bichinhos ali Pra pet shop Eu acho Sei lá O que mais tem aqui Ah Que bagulho de pet shop Muito legal Muito legal Olha quanta coisa Tanta coisa específica É uma câmera Ah Noturna Caramba R$149,00 Não R$99,00 Nossa Que interessante 1.080,00 1.080,00 1.080,00 Olha aqui São os cases Que legalzinho Cara Gostei muito Desta loja De verdade Pessoal De verdade Gostei muito Cara Que interessante De chamar o bagulho De chamar a pata Aí Sei lá Você sopra E faz barulho De pato Olha que legal Aí o patinho Vem e passa Nossa Sacanagem Sacanagem Vamos ver aqui Uma barra bem baratinha De pobre R$29,99 Eu acho que é 4 pessoas 4 pessoas Acho que é mais Que o suficiente Olha como ele é bonitinho Por R$29,00 Tá ligado Aí se você quiser Uma gigantesca Mesmo Aí se você quiser Uma bem mais louca Profissional Própria Pra caça Própria Colocar nessas paradas Aí ó R$599,00 Caríssima Mas Vamos ver se a gente Ache mais barato aqui Ah Essa aqui tá R$129,00 4 pessoas também Olha lá Olha que bonitinha Tá um específico Mas eu ainda Eu acho muito caro Eu compensa Comprar no Walmart Gosto daqui Acho que é muita bobeira Comprar Só pra quem Mexe com esse negócio Mesmo R$549,00 É gigantesco É um bagulho É um bagulho gigantesco Mesmo Tem várias paradas Nela Tem várias coisas Até 8 pessoas R$549,00 Eu acho um absurdo de caro Essa aqui é 6 pessoas Isso tá R$224,00 Qualquer dia eu vou fazer no Walmart Pra vocês verem A diferença do preço do Walmart Mano Pra barraca Você quer só dormir Você não quer bagulho Específico pra caça Mas se você É apaixonado por pesca E caça Acho que vale a pena Você comprar Uma parada aqui Igual aqui Esses aqui são os colchõezinhos R$69,00 Você compra Pra pagar R$10,00 no Walmart Eu vou jogar real Com vocês pessoal O que compensa O que não compensa Aqui ó De outra marca R$89,00 Quantas pessoas Quantas pessoas 5 pessoas Então Tem que dar a pesquisar Mas eu compro no Walmart Se fosse Pra mim Indicar pra vocês Eu compro no Walmart Que é totalmente Diferente o preço Aqui Põe o negócio Na cabeça de vocês Aqui É marca De pesca Marca Tipo assim Se fosse no Brasil Isso aqui saia R$1,00 R$1,00 Uma barraca dessa Então É um pouco diferente Aqui são coisas caras Específicas mesmo Tem colchão Também Olha o tamanho Dessa aqui Olha isso Olha o tamanho Aqui é uma casa Pra comprar Precisar nem pagar aluguel Aqui ó R$269,00 Aí tem essa daqui Ah Essa aqui é por menos pessoas Eu acho que tá bem legal também Olha aqui ó Oito pessoas Oito pessoas Essa R$39,99 Vamos ver aqui O que é isso aqui Ah De guarda-chave Esse negócio Aqui Vamos ver R$12,00 R$12,00 Tá Essa aqui é 12 por 12 Nossa Essa aqui é gigantesca mesmo Essa aqui é maior Que aquela lá R$269,00 É lógico que marca aquela lá Se eu tô mostrando uma classe maior Mas lógico que é maior Mas a casa é idiotice minha mesmo Olha aqui ó Essa aqui é R$6,99 Que é um laser Né A parte de camping É bem legal Cara Vamos ver como tá o colchão Se compensa mais comprar aqui O colchão Ou no amar Vamos ver aqui R$39,99 Colchãozinho R$39,99 O Walmart tá simplesmente muito mais barato R$49,99 Queen O Walmart tá 100% mais barato Pra camping eu acho que vale muito a pena Tem essas redinhas aqui ó Colchão Essas pra colocar dentro da barraca Aí sim né Aí dorme sossegado Mas eu prefiro o hotelzinho Paca o hotelzinho aqui É saco de dormir de floresta Tá vendo Igual você vê nos filmes aí ó R$89,00 Eu achei caríssimo também Ali ó Saco de dormir Igual você vê nos filmes mesmo Olha isso aqui Sacão de dormir mesmo Matar de funto isso aqui R$149,00 Olha aqui a parte de camping Só a parte de camping Essa daqui ó Muito legal né As cadeirinhas Vamos andando Senão a gente Nossa Esse vídeo vai ficar gigantesco Olha o tamanho dos coolers aí ó Colocar peixe O que tem aqui Vamos ver o que tem aqui Bagulho de churrasco Grelhar hambúrguer aí Deles aí horrível Fazer café até gosto Olha Chaleirinha Fazer café de roça Oh Jesus amado Oh Brasil Apesar que eu não morava na roça No Brasil Mas mesmo assim né Vem Fala de roça Lembra do Brasil Porque tem muita fazenda lá Olha aí cara Que legal cara Isso aqui é parada de cooler De copo Não sei pra que serve isso aqui Que que é isso Ah Cara Quer comprar um desse Cara Quer comprar um desse pro canal Principalmente pro meu novo canal Que eu tô inaugurando Olha só cara Você sai pra caçar As paradinhas aí no chão Isso aqui ó Você caça Tem R$39,99 Você coloca R$39,99 Você coloca na sua orelha E vai Quando encontrar o bagulho de metal Vai Ah Esse aqui eu vi nos filmes Só cara Nossa Não tem mais um baratão Não Eu vi no Amazon Tava R$60,00 Quanto cara Por que que tá caro Desse jeito aqui R$199,00 Nossa Tá louco R$149,00 Esse Lembrando que você recebe dólar Tá Isso aqui tá dando uma diferença Em dólar Pra você Esquece o reais Reais fica aí no Brasil A gente nem lembra que existe reais aí As coolers gigantonas R$69,00 Ah Compensa comprar no Marte Mas isso aqui é Olha que louco Que louco Mano Ah Isso aqui tá R$24,00 Nossa O Marte é super mais barato Bagulho de cooler de água R$12,99 Mantém a água fresquinha Aqui são os ciscopos Essas coisas Tudo pra você fazer um camping aí Meu molecada Cara Eu gosto muito dessa daqui Pra você colocar café Tá ligado Água gelada Vamos ver quanto que ela aguenta aqui 48 horas ela aguenta Pessoal Ali 54 Caríssima Al Marte Vamos no Al Marte R$19,99 As churrasqueiras ali Olha o tamanho Cara Ah os barcão Nossa Que louco Mano Essa loja é muito louca Cara Muita coisa pra mostrar Deixa eu Adiantar aqui Dar um Um gás aqui Cara Que legal Cara Eu não sei se essa música Vai dar um B.O. Pra mim Olha um barco desse Com a pesca Completinho O que você tá vendo aqui Com o óculos todo R$1.409 Olha isso Que legal Cara Muito legal Olha essa criança Cara Que linda Cara Olha os viatão Cê é louco Cara Ah só tô curiosidade Pra me ver Isso aqui é uma barca Né cara Gigantesca Olha o preço R$24.707 R$705 R$24.705 Cê consegue parcelinhas Por mês Aí ó De R$217 Aqui Aqui não é Brasil Né Então aqui você paga Você paga justo Pelo preço Aí cê compra com toda a família Paga R$284 Cada um Assume R$20 Aí ó Por mês O que que é R$20 por mês Que vai pesar pra você Olha aí Olha que coisa linda Tá aqui Tem escadinha Tem tudo Cara Olha como é a lateral do bicho É top Top demais Cara Olha aí Olha que coisa linda Cara Amei esta loja Amei 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 Então foi esse vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Cara Eu amei esta loja Vou ser bem sincero pra vocês Eu que não sou muito chegado em campo Essas coisas assim Porque no Brasil Cara Eu era raro ir pra esses lugares Eu sempre gostei da vida boa Mas não tinha vida boa Mas sempre gostei de pegar um hotelzinho Na beira da montanha Mas quem gosta Realmente gosta de acampamento Cara Conheça este lugar aqui Conheça esta loja Que vocês vão curtir demais Cara Pô Vocês vão curtir Ainda mais um mallzinho aqui Cheio de rechadinha Das lojas Vocês vão amar Essa parada aqui O link está aí na descrição Lembrando que Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Não esquece do like Deixa um comentário aqui Pra saber o que você achou Dessa loja Que valeu a pena Você conhecer essa loja Você vai chegar aqui nos Estados Unidos Você vai conhecer essa loja Então O link está aí na descrição Também fiz uma live Lá no meu Instagram Se você não me segue No meu Instagram Rodrigo.Veronese Muito obrigado A Easy Sin For You Por me dar uma conexão Fantástica Dentro das lojas Mano O sinal é muito pique Desses caras Easy Sin For You Também está na descrição E do vídeo pra vocês Mano Sempre conectado 24 horas com vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Fui